É rapaziada, eu dormia com o PX ligado, com o São ligado, com tudo ligado Sorte que o abicudinho é voo de bateria Onde estava um acidentezinho na serra, coisa arada né Eu falei, não, eu vou dormir Tinha uma carreta pegando fogo Falei, não, eu vou dormir umas duas horinhas e depois eu vou Uns duas horinhas Acordei hoje de manhã Aí eu esqueci de tirar foto Aí mora, tá aí, ó Moragueira Vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó, mora Carro queira do Chasquad Fechando aí, lá por um Ai, o carro vai te filmar, caralho, moça Sai dessa, desse pau aqui Ai, daí Nem vou te falar nada Chega, mano Olha o jogo ali, pai Isso, moab, que tá pesado, né Olha lá, a gente já tá Imagina se tivesse leve E agora vão dar ali, né E agora vão dar ali, né Vão dar ali pra não errar ali O Jonathan fez uma pergunta lá Se vai ser colocada a roda de alumínio na bicutinha Cara, vai ser, só que por etapas Tipo, nós temos quatro rodas Cinco, na verdade Tem uma de estéril, tá lendo Daí tem duas, duas speed line Que nós vamos botar na dianteira Ó, 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 ó O combustível Tem duas speed line Que nós vamos botar na dianteira E daí tem duas rodas de line Daí eu preciso de mais duas rodas Mais duas rodas Pra botar na... Na traseira Tem quem quiser me patrocinar com duas rodas É, eu aceito É, é E aí, é, tá As rodas tava pra... Oh! O negócio é... O negócio é... Depois que ele pega num ferro Meu amigo Boa, Ziz Ai, parece que tá carregado de ferro, né Arenda e sei lá Duas doidas Não, fogo depois que pega Pra apagar não é fácil Não é fácil Boa, né, Boa, Ziz E o caralho tem que pegar fogo só em... Não Vai pegar fogo em tal coisa, né Ó, tá muito velho com o meu rádio aí Não sei, retorna aqui, cara Agora eu tô escutando um burrinho Não, tá bom Eu não tava com muito velho, né Ó, é do outro lado, tá do outro lado Tá do outro lado, né Tinha tombado um do outro lado Tá bonzinho? Tô demais Olha... É que às vezes tem ninguém que bota um burrinho de ego Mas eu não entendi nada, né É... Eu... Eu acho que... Eu quero que me aline, né Ó, mano, tá muito velho Nós temos que bater um rádio, liga Mas eu não entendi nada 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 O que que eu tava falando? Cara... Não sei Eu tava falando um negócio de fogo ali Ha, ha, ha Aí, quando vai conversar alguém comigo ali E te importa muito o ego Eu já falo Não, 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 não Tem que conversar com ninguém Não, não, não Tá vendo aí Eu tenho um ego aqui Eu sei como é, né Só que agora não fala Ah, imagina, não Vai dar Duas, duas Duas Eu vou botar a bocada aqui, ó Uuuuuh Tiozinho vai pra ela, né Es söylenical É uma apanada, é uma apanada Tigence, Explosição Assim, esses telêveres parece quase um cómo enchar já Meu Deus, seu gel Ô, pô é louco, esse teleto aqui parece que vai te manchar o caminhão, mas vai aonde. Estou sem o parafuso do painel aqui ainda, olha. Vou dar medo do meio, né? Libera, libera, moço, que é o carro da bola. O que é isso, mano? Eu tinha que ir seguindo e não foi, cara. Estou fazendo a média, né? Olha, aonde? E a média, a média, a média é o abertura, se na nossa verdade, o cara é do Beto. Ai, 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 ai. E aí Deixa ela paradinha de lei no Márcio Cruz, né? Olha, a bicudinha lá, o bicudinho ficou com a pô aberta, ó. Parei pra... Esse craudinho, ô craudinho, tu não te esconde do serviço, craudinho. Tu não te esconde do serviço, seu viado. Vamos ajudar, né? Leitãozão. Leitãozão. As cargas de farinha ainda. Nossa. Fiquei dez vezes pior que uma carga de arroz, cara. O pacote ainda é de papel, né? Não pode nem... Nossa, Deus do céu. Vamos, ó. Agileza, agileza do carregamento. Agileza, agileza, agileza do carregamento, moço. Bora, bora. Bora, Claudinho. Não sabe nem mexer com cider. Não sabe nem mexer. Criadeiro, criador. Meu Deus. É o busco, Claudinho. Tá na noia, noia? Tá na noia? Tá na noia. Cadela no cio aí, né? Pássio. Ô, nego. Agilize o transporte. Agilize, nego. Agilize, agilize, nego. Eu não sei já por que tu não botou esse cider no lugar certo. Pra carregar pelos dois lados. Tu tem muita egaia. Nem mulher pra egaia tu não tem, né, Sandrinho? Corre. Corre. Vixe. Correu. Ele engalhou ali na hora disso aí, né? Correu. Tá de calcinha, Sandrinho. Mas é bem empilhado, né? É, encarregue bem traseiro. Pelinho empinando. Carregue aonde? O traseiro? Meu caralho, mas esse cideré é ruim de empilhadeira, né, Sandrinho? Muito ruim. Muito ruim, né, Sandrinho? Muito ruim. É muita farinha, né? É muita farinha, a farinha só. É uma noia, o Durasky. Durasky, Durasky. Tá Durasky. Mas é ruim de empilhadeira, né? Por amor de Deus, tá? Ligera antes que chova de novo. Se chover não dá de mexer na farinha. Desde que você ia assim, Sandrinho? Não. Vou tomar com a farinha. Vai mexer com a farinha, né? Tu gosta de mexer na farinha, né? Tu é doido.